Bom, já estamos entrando numa certa normalidade em que pese no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, números muito altos ainda de contaminação, de óbitos, mas tudo já começa a girar para buscar o novo normal, pelo menos era o que se falava muito ali no primeiro mês da pandemia, de novo normal, como vão ser as provas, eu acredito que as provas vão acontecer, que essa data não vai ser alterada, a data de prova do dia 8 de novembro e até porque a gente uma semana antes vai ter as eleições municipais, então provavelmente já é uma projeção de que as coisas têm que andar até lá, então a gente vai ter uma normalidade de as provas acontecerem, agora as circunstâncias em que essas provas vão acontecer, é algo que talvez mude bastante do que a gente já estava acostumado antes, então vamos ter essas... o distanciamento social vai ter que ser aplicado nas provas, no momento lá de disposição das cadeiras, provavelmente a gente vai ter que ter algumas medidas de higienização para iniciar as provas, até mesmo adentrar no local de prova, aferição de temperatura provavelmente vai acontecer nos locais, mas isso tudo ainda não foi aberto pelas bancas, não foi falado pelas bancas, quais são as medidas que eles vão tomar, isso tem a ver também por conta dessas datas que eles estão jogando mais para frente possível para que não tenham possivelmente que dispender valores com todo esse tipo de prevenção, mas se acontecer a prova e a gente ainda estiver num estado de pandemia, com certeza vão ter vários protocolos aí que vão ter que ser implementados no momento da prova, mas as datas eu acredito que elas vão começar a ser mantidas de agora em diante, elas não vão ter mais alterações. Tchau. Tchau.